Manejo integrado de pragas Nós vamos falar agora a respeito do manejo integrado de pragas. A situação, a aplicação dele, permite uma redução de até 50% da aplicação de inseticidas. É isso que identificou um estudo realizado pela Embrapa Soja e também o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Paraná. Quem fala sobre este assunto no Agricultura BR é Mauro Andrade. O Instituto de Desenvolvimento Rural desenvolveu um projeto já com resultados, onde demonstra a importância e os benefícios para o produtor que adota o MIP, Manejo Integrado de Pragas. Eu estou com Edivan Possamay, ele é técnico do IDR e coordenador desse projeto, além do projeto de grãos sustentáveis. Possamay, satisfação conversar com você? Fala um pouquinho dos benefícios para o produtor que adota o MIP. Então Mauro, o MIP não é algo novo, ele já existe desde a década de 1970 e desde lá já se conhecia alguns benefícios. Há 10 anos atrás, na época o Instituto Emater junto com a Embrapa Soja, Reorganizou o projeto e estabeleceu o que a gente chama de unidades de referência, que são agricultores que adotaram a estratégia do MIP nas suas lavouras e essas lavouras foram acompanhadas sistematicamente e os dados foram coletados para entender o comportamento dessas lavouras e comparar com agricultores que não adotavam o MIP no estado do Paraná. Durante esses 10 anos foram mais de 1.600 lavouras acompanhadas pelos extensionistas do IDR Paraná e os dados nos chamaram a atenção. Por quê? Porque a adoção do manejo integrado de praga conseguiu reduzir pela metade, em 50%, o número de aplicações de inseticidas. Fala um pouquinho do conceito do manejo integrado de pragas. Quais são as práticas que o produtor deve adotar? Então, a prática principal é conhecer o que é a praga, o que não é praga na lavoura e monitorar a presença dessas pragas ao longo do tempo. Então, na rotina do MIP, semanalmente, a lavoura tem que ser inspecionada. Elas são feitos pontos de amostragem, nesses pontos são verificadas quais pragas que ocorrem, lagartas, percevejos, vaquinhas, são contadas essas pragas e também verificados os seus danos. Com base nessas informações, nós temos o que a gente chama de níveis de ação. É até onde a soja tolera essas pragas, sem causar perda econômica e só é feita a intervenção na lavoura com aplicação de inseticidas a partir do momento que atinge-se esse nível de ação. Ou seja, não há perdas para o produtor. E com isso, a gente tem dito que o produtor faz a aplicação de inseticida no momento mais correto. Nós não somos contra aplicar, mas a aplicação é feita com o critério técnico que a pesquisa da Embrapa Soja já estabeleceu, tem validado isso constantemente. Então, essa ideia de monitorar, entender que praga que ocorre, qual que é o seu dano e o seu nível de ação para ir, após isso, tomar uma decisão de aplicar o inseticida é a base do manejo integrado de praga que a gente vem adotando no estado do Paraná. Ou seja, não se usa nem a mais e nem a menos. E com isso, o produtor reduz seus custos e ainda ajuda o meio ambiente. Nós poderíamos dizer que é um princípio da própria agricultura de precisão. Você usar o insumo somente quando há necessidade, na quantidade certa e com o objetivo correto. E é importante a gente frisar. Os agricultores, na última safra, que adotaram o manejo integrado de praga no estado, foi um dado muito mais expressivo. Quem adotou o MIP fez, na média, uma aplicação. Quem não fez o MIP, na média, foram três aplicações de inseticidas. Então, foi uma redução, pelas condições de ano, muito mais expressiva do que os anos anteriores. E um dado que a gente tem tabulado desses dez anos é que, em média, isso se reverte numa diminuição de custo de duas sacas por hectare para o produtor. Ou seja, ele vai ganhar mais dinheiro porque é um custo menor e, de modo geral, ele está contribuindo também com o meio ambiente. Isso vem de encontro com toda essa discussão atual hoje de diminuição, sustentabilidade, de menor impacto ambiental, menor uso de insumos. E até a Embrapa tem usado esses dados para discutir a soja baixo carbono, o manejo integrado de pragas como uma prática da soja baixo carbono. Ok, Edivan. Obrigado pelas informações. Valeu, Mauro. É sempre importante a gente estar ocupando esse espaço de divulgação para os amigos agricultores. E o IDR Paraná, Embrapa Soja, fica disponível para quem quiser mais informações. Ok, então é isso, olha, o IDR Paraná, em parceria com a Embrapa Soja, largando aí os resultados de dez anos de pesquisa, onde se avaliou o manejo integrado de pragas. Os benefícios não são só econômicos, são também ambientais. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí